Ping Pong Bebê-Bing Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê-Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não. Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco, foco! Agora o grande primeiro. Certo! É o último osso. Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido. Que girafa descolada. Oh! O pescoço da girafa está melhor. Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris. Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar. Minha asa dói. Minha asa dói. Parece que você quebrou a sua asa. Está dolorido. Me ajude. Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe. Vou te ajudar a voar de novo. Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou. Um, dois, três. Ah! O osso da sua asa está desgastado. Acho que você precisa de cirurgia. Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você. Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia. Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos. Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui. Esse? Não entra. Vamos tentar um menor. Esse aqui é muito pequeno. Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos. Conecte os mesmos números de cima para baixo. Um, dois, três. Os pontos nas feridas estão feitos. Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça. Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia de ombro foi um sucesso. Pode voar. Bate as asas. Turo, turo, turo. Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo? Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada! A perna quebrada! Do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos! Estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, tiranossauro Ruau! Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Traço curto, dois dedos Pentes afiados De vinte centímetros Boca gigante Devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro 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 O molho deixa mais apimentado e gostoso Ai, ai Meus dentes agora doem Estou com fome A minha boca está coçando de repente Está doendo agora Não consigo comer Meus dentes doem Flores floresceram na boca do dinossauro Olá, meus amigos Você está com o bebê tubarão dentista Por favor, venham me ver Quando tiverem problemas com os dentes Doutor, por favor Nos ajude, por favor Isso dói muito Uau, amigos dinossauros Eles são enormes Ah, doutor Nossos dentes doem muito Está bem, Dino, amigos Me sigam, por favor Primeiro, Tiranossauro Pode entrar Isso dói muito Ai, ai, ai Meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Tem carne presa entre os dentes Afiados Carne presa nos meus dentes? Rar, tira ela agora mesmo Por favor, se acalme Parece que você também machucou a gengiva com um olho super apimentado Vamos começar o tratamento agora Primeiro, eu vou remover a carne que está presa Ai, por que essa não sai? Já sei, vou usar outra coisa Ai, minha nossa Está preso mesmo O fio dental não funciona Talvez esse jato forte de água possa ajudar Uau, ela saiu Já está bem melhor Essa não Você tem feridas na sua boca por causa do molho apimentado Me deixe passar pomada Ai, me salve Os dentes do Tiranossauro estão limpos Rar Meus dentes incríveis estão de volta Dentes sujos e sentiva inchada Tudo limpo Tratamento feito Triceratops, por favor, entre Eu não consigo comer direito Me ajude Vamos ver o porquê Vou examinar Os seus dentes de cima e de baixo Estão desalinhados Se seus dentes não estão alinhados Talvez você não consiga mastigar direito Eu vou colocar um aparelho em você Amigos Primeiro vamos tirar um raio-x Para verificar o alinhamento dos dentes Vou tirar o raio-x Um, dois, três Os seus dentes da frente estão para fora E os de baixo estão quebrados Vamos cuidar de você agora Eu vou pôr alguns brackets nos seus dentes Eu estou colocando eles em cada dente Ufa, pronto! Agora vamos conectar os brackets com o fio Agora vamos usar elásticos especiais Para deixar seus dentes alinhados Ai, eu não consigo colocar os elásticos Enfermeiro William, uma mãozinha, por favor Deixe os elásticos para o Enfermeiro William Vai, vai! Um, dois, um, dois Muito bem Obrigada, Enfermeiro William Me chame a qualquer hora Uau! Isso significa que eu posso comer o quanto eu quiser? Aparelhos, não arrumam de uma vez Precisam de um pouco de tempo Logo, seus dentes ficarão alinhados Como os dos outros dinossauros Você precisa voltar aqui para tratamento contínuo Uma vez por mês Está bem, eu vou marcar uma consulta Sobre a mordida, desalinhada Aparelho fixo Tratamento feito Que delícia! Brachiosauro, por favor, entre! Pai, ai, ao tem algo na minha boca Me ajude Onde na sua boca Vou examinar Tem florzinhas crescendo no seu dente Tão roxas e lindas Tem flores? Eu amo flores! Se você deixar as flores aí Vai doer E você não conseguirá comer direito Vamos dar uma olhada Abre a boca Antes de removermos as flores Preciso tirar a terra da sua boca primeiro Vamos soprar a terra para longe com o ar Uau! O ar é muito forte! Uau! Está limpinho Consigo ver as flores Agora vou puxar o mais forte que puder Eu não consigo sozinho Preciso de ajuda, enfermeiro William Sim, doutor Bebê Tubarão Uau! Finalmente eles saíram! Tem um rabanete por baixo Mas não é só um Enfermeiro William Continue puxando Força! Força! Dois! Força! Força! Três! Força! Força! Quatro! Um, dois, três, quatro Eu puxei quatro rabanetes Agora vamos escavar a terra do dente Agora vamos escavar a terra do dente Exige rabanete Exige rabanete Puxe e restaure Tratamento feito! Ai, que cheirosas! Fico feliz que os meus amigos dinossauros se sentem melhor agora Muito obrigado, doutor! Uau! Obrigado! Amigos, por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! 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 Tirex! Tiranossauro Rex! O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex! Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores! Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim! Desde truculentos dentes T-Rex T-Rex de tamanho imenso? T-Rex T-Rex de terrível dinossauro? T-Rex! Oh, 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 oh Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores! Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim! Nada consegue! Rrrr! Vou ser minha presa! Rrrr! 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 T-Rex! T-Rex! Rrrr! Vou, vou, ti, 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 ti T-T-T-Rex, são os insalvos T-T-T-Rex, são os insalvos T-T-T-T-Rex, T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex T-Rex Sou bebê T-Rex Mas estou com medo Tudo é tão assustador O som das folhas O som do vento E aquela sombra assustadora Sou bebê T-Rex Mas estou com medo Tudo é tão assustador Quando eu crescer Ficar grande e forte Será que eu vou ser o rei dinossauro? O assustado bebê T-Rex Mamãe T-Rex e o bebê T-Rex Saíram juntos para caçar Mas o bebê T-Rex parece estar com muito medo Agora! Mamãe! Eu não consigo Como eu posso morder um dinossaurão com esses meus dentinhos? Estou com muito medo Você vai conseguir É só tentar O que é isso? É apenas um bebê dinossauro? Vamos comer umas folhas Ah não! O bebê T-Rex tinha medo de muitas coisas Até mesmo de coisas pequenas A mamãe T-Rex se lembrou quando... Mamãe! Me ajude! Tem um dinossauro grande! Ele está tentando me atacar! Eles são apenas pequenos mussauros bebês Mamãe! Olha! É um dinossauro muito, muito grande! Aquele dinossauro é o Apatossauro Ele é muito grande Mas é um dinossauro herbívoro muito gentil Mamãe! Mamãe! Tem um dinossauro assustador lá no céu! E se eles nos jogarem para longe com as suas asas? Aquele é o Pteranodonte Um réptil voador Os T-Rex são os reis de todos os dinossauros Eu tenho que ensinar o bebê T-Rex a ser corajoso Meu amor Você não pode ficar me seguindo para sempre Você é um dinossauro carnívoro forte Mostre a eles o quão forte você é Ah! Não! Não posso! Não consigo fazer nada sozinho! Você vai se sair bem sozinho Você é um T-Rex O rei dos dinossauros A mamãe T-Rex mandou o bebê T-Rex para longe Provavelmente não tem ninguém lá na praia, certo? Ah! O que é isso? Socorro! Como eu cheguei tão longe? Eu corro muito rápido! Será que é por causa das minhas pernas fortes? Eu tenho que correr novamente! É o T-Rex! Salve-se quem puder! Eles estão com medo de mim! O bebê T-Rex reuniu coragem para escalar a montanha rochosa Opa! 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 É um T-Rex! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Eles disseram que eu sou o assustador! Acho que a minha voz estava um pouco alta Ela parecia muito forte Mas eu estou ficando com fome Isso! Muito bem! Você está muito bem Talvez eu deveria caçar Não vou eu! Eu sou o valente Bebê T-Rex! Estou satisfeita que eu mandei ele se virar O corajoso Bebê T-Rex Um dia o Bebê T-Rex também será um grande caçador Réptil tirano, tiranossauro, Rex Pescoço comprido, brachiosauro Herbívoro de cabeça pequena, mussauro Herbívoro maciço, apatossauro Pico comprido, pteranodonte Dinossauro! Pra onde os dinossauros foram? Pra onde os dinossauros foram? Pra onde os dinossauros foram? Foram para o espaço ou para o polo norte? Teve uma nuvem de poeira no céu Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram há muito tempo Pra onde os dinossauros foram? Dinossauros, dinossauros, dinossauros para onde os dinossauros foram? Dinossauros Desceram há muito tempo atrás Voltem pra nós, dinossauros! Quem é o rei dos dinossauros? Eu! Eu, espinossauro! Eu! Eu, tiranossauro! Boca gigante! Ela espinhosa! Espinossauro faz! Os pés pisam! Boca tritura! Nada ganha da minha boca de crocodilo! Eu! Eu, espinossauro! Eu! Eu, tiranossauro! Dentes afiados! Tritura! Boca forte! Mas siga! Tiranossauro faz! Rar, rar, rar! Os pés pisam! Boca tritura! Nada ganha dos meus dentes afiados! Rar! Ainda não acabou! Rar! Mexa igual os dinossauros! Rar, 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 rar! Mexa igual os dinossauros! Rar, 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 rar! Mexa! Mexa sua cabeça! Mexa, mexa! Pise! Pise com seus pés! Pise, pise! Bata! Bata sua cauda! Bata, bata! Mexa igual os dinossauros! Oh, sim! Mexa igual os dinossauros! Rar, 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 rar! Mexa igual os dinossauros! Rar, 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 rar! Morda! Morda com seus dentes! Morda, morda! Mastigue! Mastigue com sua boca! Mastigue! Rar! Mexa bem alto! Rar, rar, rar! Mexa igual os dinossauros! Oh, sim! Mexa igual os dinossauros! Rar, 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 rar! Mexa igual os dinossauros! Rar, 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 rar! Ei! Eu vou rápido pelo ar! Para a esquerda! Aqui! Para a direita! Ali! Sou o super rei do céu! Piterá, piterá, piteranodonte! Alto no céu, o piteranodonte! Com asas abertas vai voar! Alto, 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 muito alto! Eu sou o rei do céu! Voa, 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 piteranodonte! Voa, 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 piteranodonte! Voa, 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 piteranodonte! Eu sou o rei do céu! Sobre o oceano, piteranodonte! Com asas abertas vai voar! Nham, 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 pega peixe gostoso! Eu sou um pescador! Voa, 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 piteranodonte! Voa, 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 piteranodonte! Voa, 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 piteranodonte! Eu sou um pescador! Bum, bum, bum! Tiqui, tiqui, bum! Bum, bum, bum! Mundo de Noé! Bum, bum! Há muito tempo havia dinossauros! Bum, bum! Eles estavam em todo lugar! Grandes, pequenos, rápidos e lentos! Bum, bum era a época dos dinossauros! Eles andavam, eles corriam! Corriam! Eles nadavam, eles voavam! Voavam! A, a época dos dinossauros! Bem-vindos ao mundo dos dinossauros! Mundo dos dinossauros! Mundo dos dinossauros! Bum, bum! Há muito tempo havia dinossauros! Bum, bum! Eles estavam em todo lugar! Grandes, pequenos, rápidos e lentos! Bum, bum era a época dos dinossauros! Carnívoros com dentes afiados! Hemívoros com dentes redondos! Legal! A, a época dos dinossauros! Bem-vindos ao mundo dos dinossauros! Bem-vindos ao mundo dos dinossauros! Bum, bum, bum! Bum, rum, tum, tum! Bum, bum, bum! Bum, rum, tum, tum! Mais forte, cabeceador, paquicefalossaurou! Tem cabeça dura, dá cabeçada! Bate, 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 bate! Bate! Sou o rei, sou o rei, sou o rei das cabeçadas! Ei! Vem aqui! Vamos lutar! Bate, 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 bate! Bum, 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 rum, tum, tum! Bum, 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 rum, tum, tum! Mais forte, cabeceador, paquicefalossaurou! Tem cabeça dura, dá cabeçada! Bate, 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 bate! Bate! Sou o rei, sou o rei, sou o rei das cabeçadas! Você sabe quem eu sou? Paquicefalossauro! Bate, 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 bate! É! Um, dois, três, um, dois, três, três chifres! Triceratops! Lá na floresta vive o Triceratops! Os dinossauros ficam com medo Por causar dos meus três grandes chifres Eu tenho três chifres no rosto Três chifres no rosto Mas eu não assusto você Um, dois, três, um, dois, três Três chifres Triceratops! Lá na floresta vive o Triceratops Os dinossauros gostam de mim Por causa do meu babado de ossos Eu tenho um babado no rosto Um babado no rosto Parece uma coroa Não parece? Boa! Boa! Boa, boa, muito boa, boa, mãe! Somos mamães maiasauras Maia? Sempre protegendo nossos bebês Boa, 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 muito boa, boa, mãe! Somos bebês maiasauras Maia! Sempre seguindo nossa mamãe Tô com sono Ai, eu tô com fome Crescemos com o amor da mamãe Somos famílias felizes Mamãe, mimimimimo Galimimo Mamãe, mimimimo Estruccio, mimmo Mamãe, mimimimo Ornito, mimmo Gali Estruccio Ornito, mimmo Ah, sim! Galimimo Mimimimo Não sou galinha Gali, mimmo Estrutiomimo, mimimimo Não sou avestruz, estrutiomimo Ornitomimo, mimimimo Não sou um pássaro, ornitomimo Gostamos de correr, correr, corre, corre Gostamos de correr, correr bem rápido Ah, T-Rex! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre Ai, ai, que medo, 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 medo e corre Ai, ai, que medo, 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 medo e corre Ai, ai, que medo, medo, medo e esconde Ah, eles são dinossauros! Dinossauros Folhas no meu rosto O que tenho aqui? Três chifres no rosto Quem sou eu? Meu nome é Tri, Tri, Tri Ceratops Tenho três chifres no rosto Mexe, mexe! Folhas na cabeça O que tenho aqui? Uma cresta na cabeça Quem sou eu? Meu nome é Paraparaparasaurolopo Tem uma cresta na cabeça Bubu! Uau! Que incrível! Folhas na cauda O que tenho aqui? Uma clava na cauda Quem sou eu? Meu nome é Anquilosauro Tenho uma clava na cauda Bate, bate! Uau! Dinossauros! Damas e cavalheiros! Eis o dinossauro mais pesado Argentinosauro! Hehehehe! Tenho um corpo bem grandão Peso igual dezesseis elefantes Sou o dinossauro mais pesado Quem é o mais pesado? Sou eu! Argentinosauro! Argentinosauro! Próximo! O cabeceador mais forte Paquicefalossauro! Uau! Tenho uma cabeça muito forte Dura igual uma bola de boliche Sou o cabeceador mais forte Quem é o mais forte? Sou eu! Paquicefalossauro! Paquicefalossauro! O dinossauro mais rápido! Galimimo! Uau! Eu tenho pernas rápidas Rápidas igual um ônibus Sou o dinossauro mais rápido Quem é o mais rápido? Sou eu! Galimimo! 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 Oi! Sou o Iguanadonte É hora do café da manhã Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São beli-deliciosas folhas Deliciosas folhas Nossa! Que delícia! São beli-deliciosas folhas Deliciosas folhinhas Sou o Ornito Mimo É hora do almoço Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São beli-deliciosos insetos Deliciosos insetos Insetos! Ai! Que bela refeição! São beli-deliciosos insetos Deliciosos insetos Oi! Sou o tiranossauro É hora do jantar Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São beli-deliciosas carnes Deliciosas carminhas Hum, tá muito bom São beli-deliciosas carnes Deliciosas carminhas Mais carne! Se os dinossauros estivessem vivos Fogo! Fogo! Me ajuda, Homem-sauro! Se os braquissauros fossem vivos Se os braquissauros fossem vivos Eu seria um bombeiro com o meu pescoço longo Se os braquissauros fossem vivos Bombeiro! Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Eu seria um professor com o meu super cerebro Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Bom, professor! Não chora, bebê! Não chora! Me ajuda, Homem-sauro! Se as maiasauras fossem vivas Se as maiasauras fossem vivas Eu seria uma babá Com o meu amor materno Se as maiasauras fossem vivas Babá! Missão cumprida! Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer? Preparar? Apontar? Vai! Anda, 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 anda Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedis Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar, apontar, vai! Corre, 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 corre Pula, 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 pula Abana, 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 abana Os dinossauros bipedis Lá, 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 lá Elasmosauro Lá, 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 lá No oceano Eu amo nadar Devagarzinho E bater barbatanas Rapidinho Quatro remos Para nadar Oceano, oceano Onde eu vivo Oceano, oceano Onde eu amo Respingar No oceano Respingar No oceano Eu amo pescar Pega, pega, pega Eu amo comer Nham, nham, nham Pescoço longo Pra pescar Oceano, oceano Onde eu vivo Oceano, oceano Onde eu amo Oceano, oceano Onde eu vivo Oceano Onde eu amo Oceano 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!